O medo é o principal sentimento que nos paralisa enquanto sociedade. Ele nos afasta do sentimento de pertencimento, da vivência dos espaços comuns, dos espaços públicos. Ele enfraquece a nossa democracia. Precisamos sim falar de segurança pública. Mas precisamos entender principalmente que segurança pública é um problema complexo. Ele não será resolvido na base do grito. Violência só gera mais violência e não serão soluções simples ou salvadores da pátria que irão resolver a questão. Para construir as nossas propostas de segurança pública, eu tive a oportunidade, pelos programas de formação política que eu participo, de estar com os maiores especialistas do país, de ver o que funciona e o que não funciona a partir de fatos, dados e experiências já provadas. Nós construímos as nossas propostas com o Instituto Sou da Paz e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trazendo o que realmente é importante para o tema. Dividimos as nossas propostas para o âmbito legislativo em quatro partes. O primeiro é sim em relação aos policiais. Nós precisamos valorizar essa carreira. A gente precisa formar melhor os nossos policiais. Queremos, sob a ótica do orçamento público, planejar um crescimento no salário dos policiais no tempo e repensar e redesenhar a carreira administrativa do policial. Tem muita coisa importante para ser feita nessa frente. O segundo diz respeito aos sistemas prisionais. É verdade que os nossos presídios são muitas vezes dominados pelo crime organizado. Aqui é um problema bastante complexo. No nosso mandato, definimos que a nossa prioridade será cobrar e fiscalizar o governo do Estado em relação às penas alternativas. É necessário que as pessoas possam cumprir e serem penalizadas pelos seus crimes, mas de acordo com a sua gravidade, e que não precisem ir para as nossas cadeias e sim realizarem penas alternativas. O terceiro diz respeito à prevenção. É claro que toda a nossa atuação em relação à saúde, educação e combate às desigualdades sociais falam sobre prevenção. Mas, sob a ótica da segurança pública, queremos atuar cobrando e fiscalizando o governo do Estado na atuação com os jovens da Fundação Casa, que seja realmente um espaço sócio-educativo e que afastem esses jovens do crime organizado. O quarto diz respeito a colocar o nosso mandato a serviço da segurança pública. Queremos combater a violência contra a mulher, num país como o Brasil, que ainda figura entre os piores indicadores de feminicídio do mundo. Queremos combater a violência contra as crianças. Quando falamos de primeira infância, é fundamental entendermos que a segurança de nossas crianças é, sim, prioridade absoluta. E queremos disponibilizar informações de qualidade e interlocução com a sociedade para que seja possível saber, desde como combater a um crime, registrar alguma ocorrência, até acesso à ouvidoria das polícias. Queremos colocar o mandato a serviço do diálogo, de trazer especialistas e o que funciona no mundo para a administração pública. Se você quiser saber mais das nossas propostas, entre no meu site. E no dia 7 de outubro, vote 18888. Eu sou Marina Elô, candidata e deputada estadual aqui em São Paulo. Vamos juntas? Tchau, tchau. 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 Abertura